Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar tudo o que eu achei do novo Foway, espreendoria da Avon, tá gente? Esse bonitinho aqui, ó Coisinha linda, lindo, né? Bom, vamos falar tudo sobre ele, será que vale a pena? Ou não? Antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar E compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Ó gente, a caixinha dele A caixinha dele passa um ar bem, sei lá, oriental, né? Eu acho que é tudo que o perfume passa mesmo, na verdade O frasco também O frasco tá lindo, um tom meio que rosa, meio que roxinho, brilhoso Tá bem bonito Gente, eu não peguei as notas dele, eu sei que tem baunilha Wood branco, que é a estrela principal, né? Tem jasmin e gardênia também, certo? Então vamos borrifar aqui Daí eu falo pra vocês O que eu achei Pode borrifar bastante, porque o roxinho não é bomba não, tá? Ele é amadeirado, ele é amadeirado sim Mas eu acho que ele não é aquela bomba nossa Não vai se focar, não vai dar pra usar Gente A saída dele é extremamente gostosa Muito gostosa mesmo O que que eu sinto? Eu sinto uma saída com um toquinho levemente cítrico De uma bergamota, alguma coisa assim, sabe? Mas eu sinto a baunilha já em destaque aqui Então sai uma saída levemente cítrica Adocicada junto Um leve frutal Que eu diria que a ameixa se destaca um pouquinho Então ele sai uma saída sensual Hermosa Oriental Com o toque bem oriental dele A gente dá pra ver isso E bem exótico Então é diferente dos outros 4-rays Você sente sim o DNA aqui Nossa, é um 4-ray? Sim, é um 4-ray Dá pra você sentir isso, tá? Mas dá pra ver que ele é bem diferente de todos os olhos Não é igual No corpo dele ele se transforma em um floral Floral amadeirado, eu diria, tá gente? O wood branco é bem presente aqui Só que você sente um floral com o jarsmin e a gardenia Bem presente também Só que o wood ele toma destaque aqui Mas não ele fica aquele amadeirado, pesadão, seco Por causa da baunilha ele continua bem cremoso Fica um amadeirado bem feminino, eu diria, tá? É bem diferente do essencial wood, por exemplo Que eu acho ele muito pesado Até mesmo muito mais masculino Esse aqui não fica, tá gente? Esse aqui fica extremamente feminino Pra quem gosta de amadeirado Pra quem gosta de perfumes exóticos Quentes Sensuais Vai gostar dele Como eu disse Ele é amadeirado Mas ele não é bomba, tá? Não pensa que ele é aquele amadeirado Que você não vai poder usar ele tranquilamente Por exemplo, numa noite Perfeito pra usar No fundo ele fica amadeirado A baunilha pega e sai um pouquinho Ele fica mais amadeirado Mais resinoso Ambarado Com leve quente ainda, tá gente? Esse perfume é quente Então usar dia a dia de sol não dá, tá? É um perfume pra você Num encontro especial, por exemplo Pra você passear no shopping Mas usar dia a dia, jamais Então é isso É exótico É quente É sensual É super gostoso É cremoso É mulherão É poderoso É Mas como eu falei Não é bomba, tá? Projeção Mais ou menos uma hora aí E não é aquele perfume evasivo Tipo, quem estiver próximo de você Vai sentir muito bem Mas ele não vai tomar destaque No ambiente todo E a fixação dele Depois de cinco horas Ele fica bem rente a pele, tá gente? Não é aquele amadeirado Que vai ficar insuportável Não é Então é isso Se você gosta dessas características Você vai gostar dele Se você quer uma bomba Uma bomba Sabe, cheguei chegando Pode ser que você não goste dele E se decepcione Mas se você não gosta de tão bomba Aproveite E conheça Porque você vai gostar Certo? Lembrando Tem que gostar de amadeirado Com aspecto levemente resinoso Quente Oriental É isso aqui Então é isso Quem já conheceu O 4A Esplendoria Deixa aqui nos comentários O que eu sou de vocês Caso você queira comprar Entra aqui no box de informação Tem o link do meu espaço digital Da Avon Corre lá Aproveite o preço de lançamento Mais cuponzinho de primeira compra Que sai um preço super legal Certo? Então é isso A Avon Arrasou aqui mais uma vez Na linha 4A Eu sou apaixonado Por essa linha aqui Gente Em questão de É o melhor da linha Eu vou dar a minha opinião Aqui de novo Pra mim Eu acho que o 4A Aurora Eu acho que agrada mais Que esse aqui Certo? Esse aqui é mais Restrito Vamos dizer assim Mas é um perfumão Que a Avon Arrasou aí de novo Top E é isso Então gente Fala aqui no 20 Coutinho Se ainda não me segue no Instagram Chequei no bloco de informação É Silcio Santos Anderlino Oficial Segue lá E até a próxima então Tchau Tchau